Hoje nós estamos aqui na beira do Rio Uruguai, o famoso roncador, aqui com o pessoal do Santo Ângelo, José Roberto Oliveira, que lançou o livro do Mororé hoje. E esse aqui é o professor, é o nosso quadrista, pode ser que seja, ele olhou até o lugar, hein? Vamos tirar foto nossa aqui, no roncador aqui.